O balanço divulgado pela Conab está relacionado às vendas no atacado, ou seja, a comercialização em grande quantidade. Na lista de queda estão a banana, mamão, melancia e laranja. O resultado analisa a cotação do mês de dezembro de 2022. No ano passado a gente tinha o aumento dos preços do petróleo, né? Além do mais, a gente tinha o ápice da guerra da Ucrânia, no momento em que existe essa guerra muito forte, a Ucrânia sofre com exportar os produtos, né? Que produtos são esses que afetam nos produtos agro, nos nossos produtos de hortifruti, por exemplo? A Ucrânia é um grande produtor de fósforo e outros minerais que são utilizados na produção desses fertilizantes. Então se acontece essa redução dessa oferta desses minerais, acontece o aumento do preço dos fertilizantes e aí aumenta também o custo aqui do produtor aqui na ponta. A Organização Mundial da Saúde recomenda que um adulto consuma de 3 a 5 frutas ao dia. Se possível, variar na escolha. Elas são essenciais para manter uma boa saúde. Excelentes fontes de vitaminas, minerais e fibras. Por isso, é bom não deixar de fora na hora das compras. É importante observar que algumas espécies das frutas que aparecem em queda estão mais em conta do que outras. Aqui eu trouxe a banana. Aí tem um diferente tipo de banana, né? Tem a banana anônica, a da terra, a prata. A que teve mais em queda mesmo foi a anamia, que eu trouxe aqui para ver para vocês. Que ela é um pouquinho menor, tá vendo? Do que a prata. Então ela também tem os mesmos nutrientes. Também é rico em potássio. É um ótimo tipo de carboidrato para o nosso dia a dia. Trouxe a laranja também, que aqui está utilizado no suco. Mas é super bem-vinda, principalmente após as refeições. Um ótimo alimento para se refrescar. Super bem-vinda também. Rico em antioxidantes também. O mamão, por exemplo. Esse aqui foi o papaya. Porque tem outros tipos de mamão. Tem uma formosa, entre outros. O papaya foi o que mais teve a queda também. E a maçã, por exemplo. Tem umas que teve um aumento, né? Como a gaia, entre outras. Mas a FUJI em si, ela teve uma queda também econômica. Você consegue comprar mais ou menos aí em mercados municipais ou hortifrutos assim de bairros. Você consegue comprar cinco unidades por R$ 2,50 a R$ 3,00 mais ou menos em média econômica média. Mas há outras frutas, plantas e vegetais apontados como vilões neste início de ano. O primeiro boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortifruti Grangeiro revela alta para batata, tomate e alface. Resultado identificado nas centrais de abastecimento, as ceasas. No momento que a gente apresenta maior oferta desses produtos, acontece o que? Reduz-se o preço também. E no momento que existe a baixa de produção ou acaba a produção de inverno, para aumentar a produção de verão, que é o caso, por exemplo, da batata e do tomate, a gente tem de fato aí uma menor oferta e acontece também um aumento desses preços. Para economizar sem perder nutrientes, há algumas opções de substituição para esses alimentos. Então, a batata inglesa é um tipo de carboidrato, é um tubérculo, então ela pode ser trocada também por outros tipos, como o inhame, a mandioca, a batata doce. Eles não tiveram tanto aumento assim como a batata inglesa. No verão, nada melhor que um suco detox. É possível preparar uma delícia refrescante e econômica. Aqui utilizamos os alimentos que estão bem em economia nesse mês, que é a laranja, que teve uma queda segunda colada também. A cenoura também não teve um grande aumento esse mês, então ela também é super bem-vinda. ajuda muito na qualidade de pele, a saúde antioxidante, é um conjunto bem completo, bem vitamínico rico e vitamina C também.